Buenas família, meu filho mais novo, Javi, pediu pra gente fazer um som juntos, o que eu chamo de momento musical, e pediu pra gente subir um vídeo tocando juntos e eu quis compartilhar com vocês. Depois de várias tentativas, esse foi o resultado. E você vai, que você me caja em mim, pois diga que irá, virá já, virá já, não pode só passar você, você deixa só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer, Qualquer outro lugar é o sol, outro lugar é o sul, o céu azul, o céu azul, onde é só seu corpo puxa, um corpo negro, seu corpo negro, seu corpo negro. Vamos fugir